E aí caras, aqui é o Yeraki, sim, como vocês viram na capa aí do vídeo, o Ulfric virou papai, pois é, o mod dessa semana é adicionando dois filhos pra ele, eu sempre achei isso meio bizarro mano, o cara, sei lá, ele não vai manter a linhagem, porque o Ulfric, pra quem não sabe, é mega velho, ele deve ter, cara, chutando muito por baixo, chutando assim, fazendo as contas né, muito por baixo é acima de 50 anos que ele tem, ele não é um cara novo, tá longe disso, e, especialmente em tempos medievales, que qualquer coisa pode acontecer de repente se morreu, a infecção tá aí, não, tudo bem, tem cura aqui no jogo, enfim, vocês entenderam, é muito arriscado, o cara não tem tido filhos ainda né, o Balgruf, por exemplo, tem várias crianças lá, e, por acaso eu tava futicando aí, eu achei esse mod que adiciona dois filhos do Ulfric, pra poderem ser até companions contigo pelo, cara, que da hora, é, pra poderem até ser companions contigo, é, pelo que eu li, é, ótimo, essa mina é uma Rogue, até por isso ela tá com arco e flecha aí, e esse cara, eu tô fazendo uma bagunça legal aqui, e esse cara é um bárbaro mesmo, um guerreirão mesmo, é, então ele é um Two-Handed, e ela deve ter adagas, que eu não tô vendo aí, mas deve ter adagas, e um arco como secundária né, Ah, Yara, Stormmantle, isso tem algum significado, sei lá, Ian, Stormmantle, cara, eles não adotaram o nome do pai deles, Stormclaw, que absurdo é esse, aconteceu aqui, mas enfim, rapidinho, Caras, então, foi até dar uma procurada aqui, no tradutor, Stormm, foi traduzido como Tumulto, e Mantle como Manto, só que se você coloca as duas juntas, vira Manto da Tempestade, apesar de não ser a tradução literal, eu acho que vai ser isso mesmo, porque, é, os filhos do Stormclaw, do Kappa da Tempestade, sei lá, do Casaco da Tempestade, são os Mantos da Tempestade, é meio que isso, Mas, que bizarro, eu não sei se, não, escrito errado não foi, mas enfim, supostamente, a gente pode chamar eles mesmo, e eu já tenho alguém, é verdade, obviamente, eles não vão ter muitos diálogos, porque, a gente tá falando de mod, e, não vai ter como a gente, é, não vai ter dubladores colocando várias falas específicas e tal, então, eles reaproveitaram as vozes de outros personagens, né, mas, vamos primeiro com o Guerreirão, depois eu vou testar a Rogue aí com a gente, vamos enfrentar alguns desafios aí, cara, me segue aí, tchau Lidia, foi bom andar contigo, mas agora, eu tenho que testar pessoas diferentes aqui, pelo jeito, eles são apelões, lá tava escrito na página inicial do mod, que eles são nível 50, então, não é qualquer coisa, mas, seria melhor se eles, se eles escalassem de acordo com o seu personagem, né, cara, ele é, esse cara é meio horrível, hein, esse aqui, os NPCs de Skyrim são feios, mas esse cara, em particular, parece uma batata com pelos, uma batata com barba, mas, enfim, o que importa é ele saber lutar, então, vambora, viajando aqui pra um acampamento de selvagens aqui, vamos ver ele em ação, ah, é verdade, eu esqueci de comentar isso, assim como o pai deles, né, o Ulfric treinou eles na arte da, da shoutagem, eu não vou fazer nada, tá, eu só tô aqui pra observar, eu vou só não morrer, mas, enfim, cara, que cena desesperadora, a mulher tentando congelar ele de todo jeito e o cara continua seguindo, imagina o medão que ela tá sentindo nesse momento, pelo jeito, a espada tem algum encantamento de drenar a vida, posso estar enganado, mas tem algo do tipo aí, ai, tão me tampando flecha aí, mano, ai, não, não ataca eu não, ele é que é forte, eu sou o meu personagem, se bem que, peraí, eu tô com o Xablau, agora que eu lembrei, eu também não tô com ninguém coxinha também não, eu achei que eu tava com os meus personagens normais aí, o cara pegou um arco pra usar de tacap? Quem segura um arco desse jeito? Deixa eu dar um jeito nessa desgraça ali, senão, senão ele não vai parar de seguir nesse corredor, aí, morreu na queda, vambora, fim, segue aqui, aproxime-se, cadê você? Aí, tem muito mais selvagens aqui, você tá achando que acabou? Olha lá, pega, pega, ih, ela acabou de falar, já tá perto o suficiente, olha, eles não são tão selvagens assim, eu não me lembrava de ter visto isso antes, tô avisando, vai embora, olha, eu não me lembrava do selvagem se fazerem isso, já tá perto demais, já, você nunca devia ter vindo aqui, vamos lá, habilidade de arquearia agora, hein, caraca, uma flechada foi o suficiente pra mulher começar a gritar, a vitória é sua, eu me rendo, ai, ai, detalhe que a voz de Fusorda, o criador do mod, podia pelo menos ter colocado um pouquinho diferente, a voz, porque fica idêntica do Dragonborn, é foda, né, não sei, podia ter colocado alguma variação, pelo menos o Dragonborn nórdico, não, ah, enfim, não sei, não sei, é porque é difícil também, porque de todo jeito ia ficar igual a algum Dragonborn, né, alguma voz do jogo ia ter que usar, mas enfim, o cara tá só nas arquearias, mano, ele vai conseguir limpar esse acampamento de boa, eu acho, 3 contra 1, agora é a hora de derrotarem ele aí, ou, ou não, né, meu irmão, o cara parece um, o cara é realmente um Berserker, esse aí, caraca, ele tem feitiço de cura, meu irmão, esse cara é o melhor compênio que eu já vi, Teodrinseiro, desculpa, não, não, sai de mim, Teodrinseiro, desculpa, mas, é, deu uma bugadinha, ah, não, parou de curar, o problema é que ele travou no coisinha de couro ali só, mas, ah, mano, eu não quero trazer um Dremora, ah, não, tô com a tronagem da tempestade, na verdade, deixa eu fazer um negócio aqui rapidão, eu não tenho conjurar arco? Caraca, eu não tenho conjurar arco, eu ia detonar, ih, derrubou, é, então ele conseguiu quase limpar o acampamento inteiro aí, mas também a gente ainda vai ter mais um cadinho também, já identificaram lá em cima, ele já levantou e já começou a se curar, velho, porra, esse compênio é muito bom, eu sempre falei, o Teodrinseiro, ele era excelente por alguns motivos, né, ele trazia um Antronate de fogo pra batalha, eu acho que o principal deles, um compênio que conjura alguém, a gente tá falando de mais dois pro teu time, né, então é um puta bônus aí, agora, eu achava excelente também dele usar, é, tanto magia quanto dano de espadas e tal, né, isso é muito bom, e se eu não me engano ele tem healing também, não tem? Só se eu tiver muito, ai, ai, caraca, o Shot matou o Antronate, isso não é possível, isso não é possível, deu coincidência de ter acabado o Antronate ali agora, não é possível, porque, não, não pode, mas enfim, definitivamente esse cara é muito bom, ô, vem cá, amigo, é, como que chama, Ian, né, Ian, não sei o que, Ian, Storm, uh, Storm Mantle, né, é isso, mano, vem cá, vem cá, vem cá, Ian, vem cá, Ian, vem cá que a gente tem uma bruxa pra você jantar aqui, ô, fiote, Ian, mano, cadê você, meu filho, vambora, a gente tá aqui pra te ver em ação, logo depois eu vou recrutar a mina lá, e vou trazer ela pro mesmo lugar pra gente ver ela em ação também, não sei se ela vai usar muito de adagas aqui, ou se, pra quem anda de rogue aí que precisa mais de fortividade, né, obviamente usar ela vai ser muito melhor, cara, que isso, meu irmão, cinco espadada deu conta da Hagraven já, não é qualquer merda não, viu, vamos ver ele aqui terminar, e vamos tentar interagir com ele pra ver o inventário, se a gente consegue ver os itens, eu acho que não vai conseguir, pega a espada, você não devia usar arco nunca, mano, tem que usar um comando pra remover o arco seu, o negócio é você ir pra cima com espada, sangue no zóia, shout, cara, olha isso, velho, vê se isso é uma cena de um berserker de verdade, três espetos, enfrentando um manto de gelo que causa dano constante, vamos embora, ele lá vai atrás do último, cara, isso aí tá cena de filme, mano, eita, aí errou meio feio, mas tudo bem, absorveu de leve, aí, pra finalizar bonito, bonito, muito bom, muito bom, Ian, ah, quero trocar as coisas contigo, ah, a gente consegue, a gente consegue até pegar os itens dele, pô, absorveu só cinco pontos de saúde, não é nem absorção demais, não, caraca, eu achava que ia ser um negócio melhor, ah, feitiço de restauração custam 25% menos pra castar, já que ele usa feitiço de cura, faz sentido, vamos recrutar, como eu falei, né, nenhum diálogo aqui, eu já esperava isso já, vamos recrutar a irmã dele agora, caras, voltei aqui, uma experiência já rápida com o mod aqui, um bug que aconteceu comigo, eu tinha, vocês viram aí, né, eu acabei de lutar junto com o Ian e tudo mais, dei um load pra antes de ter recrutado ele, né, antes de entrar no palácio, que foi quando eu comecei o vídeo aí com vocês, dei o load naquele exato momento, era pra estar normal aqui, entrei no salão, eles não estavam aqui, cacei por aí, tentei outras vezes, não deu de jeito nenhum, eu saí do jogo e voltei, não sei por que isso corrigiu, algum bug aí, então já temos uma parada que talvez não seja tão funcional, porque, imagina o problema de você salva com ele no meio de uma dungeon, sei lá, aí sai do jogo, né, terminou, você não vai jogar mais naquele dia e tal, aí você volta no dia seguinte, vai carregar e ele não tá lá de repente, aí você, às vezes nem percebe, segue o jogo e tal, de repente quando você vê ele, já perdeu o personagem, não sei, pode dar merda aí, mas, creio eu que não daria, se eu tivesse com ele, como meu companion no jogo, não ia simplesmente apagar os dados dele, sei lá, enfim, já testamos o Ian, agora é a vez da Yara, vamos lá, vou falar pronúncia esse mesmo, porque supostamente é assim, se eu não me engano, o Jota é meio mudo em, em nórdico lá, basicamente, em qualquer língua nórdica, por isso que fica, ah, eu esqueci de despedir a Lídia, desculpa Lídia, mas é por isso que vira Jormund, ao invés de Jormund, enfim, ah, tchau Lídia, foi bom andar contigo, mas, bora Yara, lead the way, bora bora, me impressionou a mesma voz da Lídia, parece mano, posso estar errado, mas parece, vamos lá para o mesmo lugar então, ver como ela vai lidar com essa batalha agora, acabou que eu não terminei de explicar aquela hora né, vamos ver ela, vamos ver ela, ó, seu irmão já mandou melhor hein, já mandou, eita, eu ia falar que mandou um shout, mas, uma flechada, um hit kill, eita, é, ela também mandou um shoutzinho, acabou que eu não tinha terminado de explicar o contexto né, o Ulfric, para quem não sabe, ele manda shout, porque ele treinou lá em cima com os greybeards lá, com os barbas cinzentas, e aí, dá para a gente acreditar que de alguma forma, ele teria ensinado os filhos dele vai, não seria nenhum absurdo gigantesco, velho, teoricamente seria algo lore friendly aí, mas, ela erra bem umas flechadas hein, causa um bom dano, mas, eu não posso ficar muito de bobeira, senão a coisa se vira para mim, já era, trouxa, ah, tá, até então ela só usou o arco, não sei se ela usa adagas também, tem algum outro inimigo, onde que está? ali embaixo, cadê esse cara? ah, vai morrer rapidinho, uma flechada dela, ela está tirando uns 60% do HP, 80% do HP na verdade, já mandou um fusor, é, judiar do corpo é sacanagem, minha filha, vambora, vambora, como ela ataca mais a distância, oh, você está vendo que eles estão atacando a gente, a gente nem olhou o rosto dela direitinho, vamos olhar no meio da batalha, por que não? ela lembra mais o UFO que eu acho, ela lembra, ela pareceria ser filha, assim, não tem nada a ver, porque o cara também poderia ser filho dele, e não parecer, isso acontece direto também, mas, tem que chamar a atenção desse povo, bora gente, toquei o sininho, agora vem todo mundo, toquei o sino do chamado aqui, bora, bora, cara, é muito dano aquela causa, só que, pelo jeito ela não tem adagas, então lá na descrição estava rogue, mas não é bem rogue, ela é uma arqueira profissional, se você for um guerreiro, faz todo sentido você andar com ela, agora, se não for o caso, vai ser complicado, vamos supor que eu estou de mago aqui, só ataco a distância, ela também, vai complicar, se ninguém chamar atenção, ninguém for para o meio da porrada, né, vamos embora minha filha, a gente está esperando aqui, para te ver, depender aqui, do acerto do arc flash, a gente vai, demorar um cara, tem um outro ali, que está de olho na gente, não sei o que está rolando aqui, que esse pessoal, não está nada selvagem hoje, por quê? Eu não sei, agora ficou bolado, pô, tem alguém batendo um martelo, velho, deve ser lá em cima, eita, não sei se o shout dela, pode acertar a gente também, eu acho que isso talvez, pode ser um inconveniente, se você for um guerreiro, né, ela vai mirar nos inimigos, automaticamente, toda vez, isso pode ser um certo inconveniente, se a gente, pô, o cara foi correndo, para o meio do rio, mano, isso aqui é covardia, pode ser um inconveniente, se a gente for arremessado, toda hora, junto com ela, cara, é, ela, não é tão funcional, igual eu falei, mano, ela erra muito, ai, ai, ela erra muita flechada, foi, o mural vai tacar de longe, para caralho, naqueles lá também, qual a chance, dela matar aquilo lá, até vai em algum momento, mas, como isso vai demorar, não é tão eficiente assim, eu não me lembro, se tinha algum, personagem 100% arqueiro, acho que até o Fendal, ele pega uma, pega alguma arma, quando, coisa, não, ou eu estou viajando, posso estar viajando também, não sei, se ela teria skills, para ser uma boa lutadora, também, com outras armas, mas, enfim, vou ter que ir lá em cima, vou ver se eu chamo atenção, vou ver se eu mato aquela lá de cima, ela lida com a bruxa, eu não sei, caraca, mano, eu cheguei aqui em cima, parabéns para ela, até eu chegar aqui, tinha outros dois bandidos ali no meio do caminho, até eu chegar aqui, ela conseguiu matar a distância essa daí, eu julguei que não ia conseguir, parabéns, eu estava errado, ah, ela usa flechas especiais, flechas nórdicas antigas, não é qualquer flecha não, com 24 de dano, as flechas que a gente encontra normalmente no jogo, é de 10, 12 no comecinho, definitivamente isso aqui é muito bom, eu não lembro se é a mais forte, 30 ou um pouco menos assim, enfim, cadê você Yara? Yara! Está vindo, está vindo, está vindo devagar, devagar, mas está vindo, vamos caçar a encrenca aqui agora com a bruxa então, agora só sobrou a bruxa, vai ser melzinho para você, se bem que ela vai mandar umas fireball na tua cabeça também, mas, porra, tem um forço numa mesa de jantar lá comendo, mano, a gente matou todo mundo no acampamento, e o cara está lá de boa, tem coisa muito errada com esses selvagens aqui, não sei o que que é, mas tem coisa muito errada, vai bruxa, bruxa véia, bora minha filha, começou a luta, Yara, oh, ae, eu tive que chamar a atenção dela assim, fazendo um espeto entrar dentro dela, como que o jeito dela percebe, ai, ai, meio atrasado esse grito aí, mas tudo bem, eu diria que no X1, contra a maioria dos inimigos, ela vai se dar bem, eu não sei, é contra vários inimigos em dungeon, que aí vão para cima dela, e ela só vai no arco e flecha, ela não tem uma outra arma, praticamente morta a bruxa já também, é, caras, acho que deu para a gente ver aí, eu achei o cara melhor, sendo sincerão, enfim, caras, é isso, eu voltei aqui para o salão, para a gente poder encerrar com os dois aqui, né, porque não, deixa eu sair fora dela aqui, para ela poder sentar também aí, coitada, mas, é, eu achei o cara bem melhor, sendo sincerão aí, é, ele é mais versátil, ele é um guerreiro, né, como classe primária, mas também usa o arco e flecha, então, já é um multiclasse, ela é só arqueira, se depender na hora que o bicho pegar ela, ela está ferrada, é, se vier muitos para cima dela, ela não pega nada, só vai ficar disparando uma, flecha a cada cinco segundos, o que é um problemão, embora ela cause muito dano, ela erra muitas também, né, deu para a gente ver, então, é meio complicado, ele, além de ser um multiclasse, ele tem feitiço de restauração, com o item ainda, para diminuir o custo, então, já, vem combado, já, é, além de, enfim, claro, vai depender muito, do, da classe que o teu personagem joga, né, se você for um guerreiro, ela vai combinar muito mais, bem que também, dois guerreiros cabulosos indo para cima, seria foda também, mas ela talvez vai combinar muito mais, como suporte para o seu personagem, é, talvez vai ser meio ruim, a parte que você vai ficar levando shout, eu não sei se você é atingido pelos shouts deles, mas, enfim, provavelmente é, que depois que o shout é, usado, qualquer coisa no meio do caminho, vai ser atingida, até objetos, né, como a gente vê frequentemente no jogo, então, duvido que só o seu personagem seria imune, não faz sentido, mas, definitivamente, o Ian merece, um prêmio aí, de melhor companion, até então, eu sei, já me sugeriram várias vezes aí, para trazer do Inigo, outros personagens aí também, vou trazer qualquer hora, mas esses aí, como são mods, são companions profissa, com falas novas, com várias coisas a se analisar, não dá para fazer um vídeo curtinho, de poucos dias, eu tinha que, na verdade, feito na hora, esse daí do Inigo, tem que ser um tempo a mais, tem que andar para valer com ele, não dá para ver em 20 minutinhos, tudo que ele tem a oferecer, provavelmente não, mas é isso, com o discurso do Ulfric, ali de fundo, comentem qual que vocês preferiram aí, já deixem aí sugestões, de outros mods, que vocês querem ver por aqui também, era só isso nesse vídeo, e até a próxima.